O Senhor Rojo, o Reino do Pôr de Lugar, estamos aí, ó Começo do calcão, nasce o intervalo na Norte das Farinhas Apaga a fonte sempre, o Salvador apaga a fonte hoje Um abraço pra quem é o do Jeg, você é presente na seminária A seminária, os presentes, todos os eventos na Norte das Farinhas Beleza Boa aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?